Tudo bem com vocês? Então, depois de bastante tempo sem aparecer por aqui, né? Eu vim aqui pra gravar um vídeo pra vocês mostrando a nova atualização do Snapchat, tá bom? Que ficou bem legal, tem uns emojis assim bem diferentes dá pra gente fazer um avatarzinho personalizado bem legal, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem Então, vamos lá Então, primeiramente você vai abrir o seu Snap, né? Você vai abrir o seu Snapchat Aí você abriu o seu Snapchat, certo? Aí você vai tirar uma foto uma foto que você quiser, né? Você tira uma foto vou tirar uma foto aqui pra vocês poderem ver Tirei uma foto aqui, o fundo tudo azul que é a coxa aqui da minha cama Aí, você vai aqui, ó pra vocês poderem ver os novos emojis, né? os novos desenhozinhos que tem atualização do Snapchat, tá? Aí vocês vão aqui, ó aperta aqui Aí, ó aqui já são alguns emojis que a gente vai compartilhando, né? Aí você vem aqui, ó nesse rostinho aqui com o maisinho você vai e aperta aqui aí vai aparecer isso aqui, ó tá vendo? Vai aparecer esse desenhozinho aqui aqui com escrito aqui criar link do seu Bitmoji, tá? Aí vai aparecer isso aqui escrito, ó não sei se tá dando pra vocês lerem mas vai aparecer esse desenhozinho com esse escrito aqui vocês vão aqui nesse meiozinho aqui e aperta aperta aqui nele ó, carregando aí vai abrir aí abriu aqui, ó Bitmoji Bitmoji é um aplicativo que você tem que baixar no seu celular, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que é o desenhozinho dele, tá? pra vocês não se confundirem ó, o Bitmoji é esse desenhozinho aqui, ó tá vendo? esse desenhozinho aqui do lado do Snap, ó esse aí dá pra focar não sei se dá pra focar mas é esse desenhozinho aqui, ó ops não tá focando, né? mas eu vou ver se eu consigo deixar um desenho uma foto desse aplicativo aqui em algum lugar aqui na tela pra vocês poderem ver melhor, tá? o nome do aplicativo é Bitmoji, tá? aí, aqui você vai vamos lá voltar pro Snapchat aí vai tá aqui você clica aqui em cima e vai abrir você já vai ter baixado os Bitmoji, tá? o Bitmoji, tá? aí você vai criar com o Snapchat tá? você aperta aqui, ó criar com o Snapchat tá bom? agora aí vai, ó aí aqui vai ter duas opções menina e menino se você for menina você aperta no rosinha se você for menino você aperta no azulzinho como esse celular é do meu esposo eu vou apertar no azul, tá? aí, ó escolha seu estilo favorito de avatar você pode mudá-lo facilmente mais tarde, tá? tem a opção também de mudar depois aí aparece esses dois rostinhos aqui, ó você vai escolher a opção que você mais gostar bom? eu acho que esse daqui de baixo vai ficar legal com mais assim mais parecido com o meu esposo, tá? aí escolhi, né? aí você agora vai escolher o formato do rosto tem vários formatos de rosto aqui embaixo acho que não vai dar pra vocês verem direitinho assim, eu virei de lado deu pra vocês verem, ó aí tem vários formatos de rosto você vai escolher o formato do rosto que mais se dá com o seu rosto, né? pra ficar o mais parecido possível eu vou escolher aqui um formato aqui deixa eu ver esse aqui esse aqui eu acho que fica bem parecido com o meu esposo aí eu escolhi esse formato de rosto aí você vai nessa setinha aqui do lado, ó pra avançar pra ir pra próxima aí tom de pele você vai escolher o tom de pele, tá bom? tá vendo, ó? tem vários tons de pele aqui, ó tá? vou escolher ali o tom de pele mais parecido com ele com o dele, né? deixa eu ver aí ele vai ficando assim, ó quando você vai escolhendo vai mudando o tom, né? que você quer ó, tá mais moreninho aí aqui fica assim, ó mais escuro um pouquinho eu vou escolher esse aqui, ó aí você vai na setinha do lado pra pra próxima etapa aí cor do cabelo aí agora você vai escolher a cor do cabelo que você quer tá? eu vou deixar preto mesmo porque dele é preto mesmo aí comprimento do cabelo tá bom? aí tá baixo, médio ou comprido eu vou deixar baixo porque o dele é bem baixinho então, ó já tá aqui, ó no baixo deixei no baixo e vou seguir pra frente tipo de cabelo liso, ondulado crespo qual o tipo de cabelo que você quer? tá bom? aí você vai escolher o seu tipo de cabelo eu botei aqui cabelo crespo ó botei aqui o cabelo crespo tá vendo aqui, ó cabelo crespo aí vai na setinha pra seguir a frente aí aqui tá o penteado você vai escolher o seu penteado o penteado que você quer vou escolher eu vou deixar esse aqui mesmo porque é o mais parecido com ele, né? quanto mais parecido for eu acho que é mais legal, né? então eu vou deixar esse aqui que é bem parecido com ele tá bom? e depois se você quiser também mudar você pode voltar e mudar, tá? tem como mudar o seu avatar depois se você não gostar tipo do rosto do cabelo comprimento alguma coisa você pode voltar e mudar depois, tá? aqui tá pedindo a mandíbula aqui assim, né? pra você ficar o mais parecido possível com o emoji, né? deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher pra ele é bem legal esse aplicativo, né? vou escolher esse aqui, ó é o últimozinho aqui, né? aí vamos seguir pra frente sobrancelhas você vai escolher a sobrancelha que mais parece com a sua acho que esse daqui fica legal já escolhi aqui, ó vou seguir pra frente aí cor da sobrancelha vou deixar preta mesmo vai, segue vai o olhos você vai botar os olhos do jeito que você gosta, ó tá vendo como que tá os olhos aqui? eu vou mudar aqui pra vocês poderem ver, ó ó viu? mudou, né? só que eu não vou deixar esse, tá? você vai mudando até achar um que você goste que acha que vai ficar legal você vai mudar acho que eu vou deixar esse aqui mesmo deixa eu ver tem vários formatos de olhos é bem legal vai botando até você achar um que você goste às vezes a diferença é minimazinha mas é bem legal você escolher direitinho já escolhi os olhos que eu quero ficar aí eu vou seguindo pra frente agora aí é pupila pupilas vamos ver se você quer grande, ó ó, tá vendo? pupila tá grande, né? vamos diminuir ela, ó ó ó, viu? diminuí ficou feio, né? vamos botar outra pra ver aí você vai botando até achar uma que você goste achei que essa daqui ficou legal deixa eu ver essa aqui não, essa daqui ficou melhor deixa essa daqui mesmo aí vai e segue pra frente cor dos olhos a cor dos olhos você escolhe também, tá? se você quer preto deixar esse aqui, ó achei legal esse o nariz tem como você escolher também o nariz ó, tem vários narizinhos aqui pra você escolher achei bem legal esse aplicativo eu vou deixar não sei qual eu deixo vou deixar esse aqui, ó depois se você não gostar tem como mudar, tá? a boca vai escolher a boca agora que você quer vai precisar escolher tudo, ó olha, vai escolher a boca aqui pra você poder ver, ó ó ó, viu como isso fica diferente? ó tá vendo? bem legal, né? acho que eu vou deixar essa daqui vou deixar essa vou passar pra frente aí vai escolher agora a orelha até a orelha dá pra escolher, gente olha bem legal ó, vou passar pra frente agora deixa eu ver aqui vamos conseguir vai avançando pelos no rosto se quer botar barba no caso se for uma menininha não vai ter esse negócio de pelos, né? mas como é um menino um homem tem pelos aí se você quiser botar com barba, ó dá pra botar colocar sem barba ó, com cavanhaque dá pra você escolher o jeito que você quiser bem legal esse aplicativo botar o bigodinho bem legal ó, o bigodinho com a barba pra fazer ainda ó, olha esse dá pra você escolher tem várias opções vou deixar isso aqui porque ele não tem barba vou deixar isso aqui sem barba aí você vai na setinha lá do lado pra seguir pra frente cor da barba como não tem barba eu não vou escolher cor, né? então detalhes dos olhos aí, ó dá pra você botar olheiras, né? porque fica com as olheiras ali você vai escolhendo ó o que você quer tá vendo? eu vou deixar isso aqui sem nada mesmo detalhes da bochecha tá bom? tem até os detalhezinhos da bochecha ó, pra pessoa que tem essa covinha aqui ó, essa marca aqui tem aqui também no desenhozinho ó, tá vendo? ficou a marquinha só que eu vou deixar sem nada também vou tirar vamos seguir pra frente agora detalhes da bochecha sem nada vamos pra frente linhas faciais as expressões faciais, né? essas coisinhas assim, ó também tem aqui também, ó vou botar uma aqui pra vocês poderem ver como fica ó tá vendo? fica bem legal mas eu vou deixar ele sem nada também e vamos seguir em diante aí você vai escolhendo o jeito que você quer se você quer botar com óculos dá pra você botar o óculos no seu avatar também, ó ó, tá com óculos vamos mudar o óculos agora, ó tá vendo? dá pra você botar óculos pequeno, grande vai do seu gosto, tá? ó, olha esse só que eu vou deixar ele sem óculos também vamos mudar agora chapelaria se você quiser botar um chapéu dá pra você botar ó tá vendo? bem legal boné boné virado dá pra você fazer várias coisas nele é bem legal ó só que eu também vou deixar sem nada também que eu não vou deixar sem nada vou deixar ele assim vamos seguindo adiante acessórios do cabelo se quer botar alguma coisa tipo vamos botar ouvindo ouvindo música dá pra botar o fonezinho, né? só que eu não vou botar não vou deixar sem nada vamos seguir em frente vamos seguir em frente agora a forma do corpo tá? o formato do seu corpo você pode botar ele ó dá um aqui pra vocês poderem ver magrinho ó ele vai mudando ó bem magrinho ó vou botar esse aqui pra vocês poderem ver como fica bem diferente ó vai ficar marrigudo agora ó aí você escolhe do jeito que você acha melhor tá, gente? vocês que vão escolher eu vou deixar esse aqui que é o mais normalzinho tá? vamos seguir pra frente aí, ó chegou arrasando quando chega na roupa na forma do corpo ele bota assim arrasando salvar escolha de roupa ó escrito aqui salvar escolha de roupa você aperta em salvar ó vai salvar e agora você vai escolher a roupa que você quer botar no seu avatar ó tá vendo aqui? botar assim de lado que dá pra vocês poderem ver aí dá pra vocês verem ó várias roupazinhas aqui ó você pode botar a roupa que você quiser ó se você quiser botar ele de cadê ele? ai ó se você quiser botar ele de cachorrinho tá vendo? você vai mudando você bota do jeito que você quiser você não gostou? você volta e vai escolhe um outro estilo que você queira que você goste mais ó tem várias roupinhas tá vendo? eu vou escolher aqui um manto deixa eu ver o que eu vou escolher pra ficar ó casual ó tá vendo? você vai escolhendo a roupa que você quer deixar depois tem como você trocar tá? não precisa se preocupar vai ficar só com a sua roupa não tem como você trocar depois vou escolher algum aqui pra ficar logo nele já deixa eu ver eu vou trocar porque ele não é o estilo dele esse aqui então vou botar o mais parecido possível né? porque ser um avatar tem que ser o mais parecido com a pessoa possível né? ó eu botei um aqui pra ver vamos ver como vai ficar ó deixa eu escolher aqui um não gostei de nenhum desses vamos ver mais tem bastante modelos de roupinha né? acho que eu vou deixar essezinho aqui ó gostei desse vou deixar esse aqui aí você vai aqui ó nessa setinha aqui do lado tem uma setinha aqui ó um certozinho aperta ali aí você apertou ali vai aparecer concordar concordar e conectar tá vendo aqui o roxinho? concordar e conectar você vai e aperta aqui aperta nele aí ele vai ó tá carregando aqui bem legal com sucesso aí agora voltou aqui na página né? aí você vem aqui nesse roxinho aqui ó aqui já tá um rostinho agora não tem mais só o rostinho você aperta no rostinho ó aí vai aparecer vá o avatar seus avatars tudo de várias forminhas ó ele dentro da caixinha de presente ele saindo daqui do buraquinho aí tem vários 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 bem legal aí aqui embaixo ó tem vários rostinhos que você vai mudando o avatar tipo não o avatar mas a forma que ele tá né? tomando sorvete ó tomando sorvete rostinho pra escolher esse avatar vou escolher aqui o primeiro avatar que ele vai postar né? vamos ver um bem legal tem os avatarzinhos apurrinhados chateados é bem legal e tem bastante bastante coisinha porque ele não tá carregando aqui mas tem bastante coisa tá bom gente? vamos botar este vamos botar este aqui jogando bola ó aí você vai aumenta ó aí você vai postar né? na sua foto na sua na sua história certo? postou aí aqui vai na sua história dele ó aí a foto da avatar dele já tá aqui ó legal né? e aí? o que vocês acharam? gostaram do aplicativo? é bem legal né? pra você ficar botar uns desenhozinhos assim no snap bem legal já tô fazendo isso no meu então se vocês gostaram deixa o seu joinha aí pra gente tá? e tem como também você fazer botar esses avatar aqui nas outras redes sociais facebook instagram no whatsapp também dá pra você postar lá tá bom? amanhã eu vou gravar um outro vídeo explicando como você faz isso tá bom? então meninas espero que vocês tenham gostado tá? não esquece de deixar seu joinha aí se você não é inscrito no canal se inscreve aí pra ajudar a gente tá bom? se você tem um canal também que tá começando agora deixa aqui nos comentários aqui que eu vou lá me inscrever no canal de vocês também tá bom? então ó deixa seu joinha aí um beijo e tchau tchau tá? tchau 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 tchau